Olá, bom dia. Nessa fase de falta de água, a gente pensa que essa é a questão ambiental mais importante do nosso tempo. Mas alguns especialistas defendem que o maior problema ecológico do século XXI são as radiações eletromagnéticas. As ondas emitidas por aparelhos celulares e suas antenas são um tipo de poluição que oferece vários riscos para a saúde. Nossa convidada de hoje é a engenheira Dilsa Dodd, que defendeu suas teses de doutorado e mestrado sobre o assunto. Os estudos apontam uma relação entre o uso dos celulares e os aumentos dos casos de câncer cerebral. Bom dia, Dilsa. Bom dia, professora. A gente consegue comprovar essa relação, então, já dos cânceres com essas ondas? Olha, a própria Organização Mundial de Saúde, em 2011, veio a público e mostrou que os campos eletromagnéticos, oriundos do telefone celular, são possíveis cassinogênese, classificando esses campos no grupo 2B. E agora, recentemente, em 2012, 2014, em dezembro de 2014, a Organização Mundial de Saúde fez um resumo de todos os artigos científicos publicados. Está disponível, inclusive, no site dela. Então, tem vários artigos, inúmeros artigos, que já mostram danos ao DNA, câncer de cérebro, alteração do eletroencefalograma, câncer em várias partes do nosso corpo, pelo uso do celular e pelas radiações eletromagnéticas oriundas dessas antenas de telefonia. Basta vocês entrarem, quem tiver interesse, no site da própria Organização Mundial de Saúde, e ter ali um referencial teórico que ela própria divulgou agora em 2012, em 2000, desculpa, em 2014, em dezembro. Naldoana. Odinza, toda essa interferência, você mediu nas suas pesquisas nesses aparelhos, né? Explica pra gente o que eles são. Olha, na minha pesquisa, tanto de mestrado como de doutorado, né, mestrado foi em 2003, cujo tema foi Poluição Ambiental e Exposição Humana aos Campos Eletromagnéticos, com ênfase nas estações radiobases de telefonia celular em Belo Horizonte. Então, nós estudamos duas antenas. E estudamos uma antena como o médico estuda o corpo humano de uma pessoa. Quantos canais a antena tinha, as pedras nos cabos coxiais, qual o lóbulo de radiação, pra onde ela irradiava. E essas radiações, em 2003, nós provamos que elas são maiores do que outros países e outras cidades. A Suíça, a Itália, a Rússia, o principal de Liechtenstein, estão com seus limites 100 vezes, 200 vezes, e em alguns países até mil vezes do que os que são recomendados pela EICNIRP, que são os padrões da OMS. Então, nós medimos essa radiação aqui em Belo Horizonte. Nós utilizamos o analisador de espectro, que me dá a frequência com que cada operadora manda para cada residência, para cada prédio, para as ruas e avenidas. Aqui me dá a frequência e também a potência. Este outro aqui, aparelho, é o Smart Video Meter, que me dá a quantidade de campo total que eu encontro somatório de todas elas. Então, é muito fácil a gente fazer essa medição nos locais passíveis de ocupação humana. E toda essa vibração, ela é um tipo de poluição, né? Ela é um tipo de poluição. E hoje em dia, todo mundo está preocupado com a poluição da água. Existe, é claro. Quanto tempo os cientistas já falam sobre isso. E agora que o Brasil está aí vivendo esse caos da falta de água. Isso já era, já, de conhecimento dos pesquisadores, há 20 anos atrás, que faltaria água no futuro. Então, você prevê que daqui a 20 anos o nosso problema vai ser com essas radiações? Não é nem no próximo ano. Já é. Nós já estamos vivendo aí. O câncer no mundo está avassalador e nós não temos dúvida qual o fator novo que veio a público, professora. É a telefonia celular, não a outro. E com essa chegada das ondas eletromagnéticas na população, é que aumentou o câncer em todo o planeta. E, inclusive, as pesquisas recentes já mostram isso. Se buscar uma causa para esse crescimento dos cânceres, o único fator ambiental novo é a telefonia celular. A telefonia celular. Não a outra. São jovens, crianças, adolescentes, adultos. Em toda família você pode olhar, tem um com câncer. E não era assim. E hoje em dia, tem o problema da alimentação? Sabemos que existe o problema da alimentação. Mas não tão avassalador como as radiações da telefonia celular. Então vamos falar primeiro do aparelho, o aparelhinho celular. A radiação que ele mede é de que proporção, de que tamanho e como que pode afetar nosso corpo? Olha, a radiação da telefonia celular, basta que você esteja com o aparelho em stand-by e você já recebe essas radiações.